E aí, Gustavo, fala moça, Alice, Clebinho, Raquel. E aí, Gustavo, fala moça, Alice, Clebinho, Raquel. E aí, Gustavo, fala moça, Alice, Clebinho, Raquel. E aí, Gustavo, fala moça, Alice, Clebinho. 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 Vamos que vai! E aí, Gustavo, fala moça, Alice, Clebinho. E aí, Gustavo, fala moça, Alice. E aí, Gustavo, fala moça, Alice, Clebinho.